Me encontro aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus aqui na cidade de Turama Vamos conversar com o Padre Geraldo Semião Que vai trazer informações da 22ª Festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus Que vai acontecer esse fim de semana aqui em Turama Padre Geraldo Semião, a sua bênção E fala pra gente como será a programação da festividade Deus abençoa e Deus abençoa também aos internautas da rádio WA E assim, com alegria que nós queremos divulgar essa 22ª Festa do Sagrado Coração de Jesus Aqui na nossa cidade de Turama Nós teremos, portanto, uma programação bem diversificada, bem intensa também E desse modo nós convidamos a todos Os dias da festa serão os dias 7, 8 e 9 Considerando que o local da festa é lá na Feira Livre de Turama Todos estão convidados a participar Teremos, então, também o leilão no domingo A partir de que horário, leilão, almoço? Isso, nós teremos o almoço a partir das 11h30 Depois o leilão começa ao meio-dia Nós convidamos a todos para o almoço e também para poder participar desse leilão Esse leilão de gado é um dos momentos fortes da nossa festa Considerando também que todo o dinheiro arrecadado nesse leilão e toda a festa Nós queremos aplicá-lo nas melhorias da nossa paróquia Pensando também num projeto futuro de ampliar o nosso edifício Para fazer dele também um santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus Porque esse é um desejo dos antigos fundadores da nossa cidade Eles doaram suas terras para um santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus Nós temos a paróquia, o Sagrado Coração de Jesus E o santuário será muito bem-vindo para a nossa população No domingo o almoço será servido, qual será o valor? O valor é 15 reais, apenas 15 reais Está muito em conta e as pessoas poderão adquirir nessa semana ainda Aqui na Secretaria da Paróquia, no bairro Tiradentes No horário comercial Mas eu acredito também que lá poderá ser adquirido no próprio dia e lá no local A gente pede que se puder adquirir antes é melhor Porque nesse modo nós nos organizamos melhor para acolher a todos Padre, teremos também a programação festiva, como já falamos do leilão Mas teremos ainda outras atrações, entre elas seremos na sexta-feira Banda Estrela Superson É, isso mesmo, isso nós aguardamos com muito entusiasmo Essa banda e também outros artistas A Banda Estrela Superson que tem animado as festas As quermessas das nossas igrejas também E outros pessoal que a conhecem bastante Então será na sexta-feira, no dia 7 E nós teremos também Tales e Tayroni No sábado Renan Matos No domingo também No sábado também nós teremos Romes Damascene, Henrique Moreno E no sábado teremos Léo e Telma Anitta, Liriel E no domingo a Heloísa Graciano Olha só que maravilha Então a festa é para toda a nossa família De toda a região, vir prestigiar E sem falar que teremos aí Frango, assado E outros cardápios também Que as pessoas podem se deliciar também Durante o evento, né? Sim, exatamente Nesses dias todos tem comidas deliciosas Doce também E além disso nós teremos Um ambiente muito familiar E muito gostoso E que as famílias gostam de participar Padre, muito obrigado aí pela entrevista Desejamos aí ao senhor também A todos os festeiros Todos aqueles que estão envolvidos nesse evento Um evento maravilhoso Um evento abençoado, né? E algo mais que o senhor queira Está passando aos internautas Convidando a população de Turama e região Para a festa Fique à vontade Nós agradecemos por essa oportunidade De divulgar aqui a nossa festa E eu quero aproveitar a oportunidade Para poder agradecer A toda a comunidade E toda a população Que se empenham na realização dessa festa É a 22ª festa E a gente conta com a ajuda de todos A mão de obra das diversas equipes Que estão trabalhando De uma maneira muito empenhada Já há alguns dias Para a realização dessa festa Os doadores também É uma festa Que só é possível Mediante a generosidade E a doação das pessoas Que doam alimento Que doam o gado Que doam Enfim, tudo aquilo que é necessário Para a realização dessa festa Eu quero agradecer a todos Desde aqueles Que trabalham no Anonimato Até os demais também Que nós vemos O seu trabalho E a doação das pessoas